Ainda dá tempo de começar uma tradição de Páscoa? Que tal colocar todo mundo ou, claro, só quem topar pra pintar os ovos? Ai, Gabi, mas eu não comprei nada. Tudo bem, eu usei eSmart. É só pesquisar no Google umas imagens de referência e pronto. Escolhemos as mais simples. Olha essa florzinha, super fácil de fazer. O melhor foi ver o meu namorado e a minha mami pintando. Depois eu me risquei no coelhinho. Confesso que o primeiro não deu certo. Aí eu fiz outro. Um segredo, se ficar feio, joga glitter que ele sempre salva. Não ficaram perfeitos, mas o momento com certeza valeu a pena e a bebezinha da casa adorou.